Mais uma vez, aumenta o som que o bagulho tá bom, pai. Confia no dub, só tá tendo ronco maravilhoso. A construção com uma Ferrari reduzindo, depois acelerando tudo e ainda saindo um pouquinho de lado. Meu Deus do céu. Rapaziada, eu já falei pra vocês que eu falei perdidas as introduções, estamos refazendo, então eu vou ser bem rápido. Só três coisas. Coloca o fone e aumenta o som, porque esse vídeo vai ter muita reduzida, muita coisa gostosa de se ver e de se ouvir. Se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo e aí você acaba perdendo um vídeo ou outro. Então se inscreve pra não perder nada e comenta lá embaixo qual carro você mais gostou de ouvir, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. E aí E aí E aí E aí Pouco forte, pouco barulho, tá listo, tá de boa É tipo um up TSI com escapamento tudo certinho, intermediário, abafador, tudo bonitinho Ficou com Deus aí Valeu mestre, bom dia Olha o pé ali, mano, tô até agora rapaziada, dá pra ouvir ele acelerando ainda na avenida O bagulho berrando pra c****, branco e laranja Quem de vocês tem colher onde fazer um Mustang branco e laranja ficar bonito? O bagulho berrando pra c****, branco e laranja, tá de boa Eu gosto demais desses rombos, véi Já é o terceiro ou quarto carro com rombos maravilhosos que a gente filma Nem começou direito o vídeo, você tá louco Deixa o like, vai, merece Eu falei no início do vídeo Coloca o fone e aumenta o som Eu estava certo Rapaziada, que bagulho absurdo Que nada tai mais? Uitru A Pijama A A A A O que é isso? Opa! Opa! Mais uma vez, aumenta o som que o bagulho tá bom pai, confia no dub, só tá tendo ronco maravilhoso. Opa! 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 Não, só que nem o primeiro farol do Emilio, a gente tem um... Opa! 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 Caramba, até o mundo acelera E agora você acabou de ver dois caras de época, o GTI que tá na moda, todo mundo tá querendo E o estilo que eu lançou era igualzinho, todo mundo queria, vermelho ou amarelo, estilo Schumacher Lembram de época do Schumacher? Era modelo Schumacher, vermelho e amarelão Muito bom, era bonito Teto, eu acho louco o teto, né, retrato dele Essa p**** quebra, né, pra c**** Esse estilo tudo quebra o teto Olha, o carro tá, sei lá, tá em Minas, dá pra ouvir o ronco dele daqui Olha o maracujá, sorvetinho O que? Sorvetinho de maracujá aqui Ó É retardado É um potinho, ó, mais uma Eu quero ver ronco, eu quero ver carro raro Se eu quisesse, moço de maracujá, ia dar padaria o arrombado Ah, que bom Você tá muito bom hoje Nota dois pra mim Não, 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 não Vamos resumir em exótico 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 A cena mais épica do vídeo Eu falei pra vocês desde o início, mano Olha o meu intução, olha isso Intução com uma Ferrari reduzindo, depois acelerando tudo E ainda saindo um pouquinho de lado Meu Deus do céu Opa! Opa! Olha que coisa linda E aí, old school ou new school? Comenta lá embaixo qual você prefere Ali é falo, esse dia, mano, é louco Ali é falo, esse dia, mano, é louco Tá igualzinho o Civic SI, velho. Barulhento pra c******. Dois anos pra trocar de imagem, não anda nada. Tá igualzinho o Civic SI, velho. Opa! Boa! Valeu, mano. Aê, menino. Boa! 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 Pô, Porsche combina com o Dando Reis, né, velho? Tá bonito pra c******, velho. Por da c******. Opa! Opa! Os cachorros, velho. O GTI dele tá forte pra c******, velho. Ó, olha. Opa! Não sei se o áudio pegou, porque ele tava longe, mas tá com flutter. Coisa mais linda, velho. Eu amo flutter. Meus carros, eu quero ter flutter. Pena que eu não tenho carro. Opa! Pena que eu não tenho carro, porque ele tá com flutuando, mas 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 tá com flutuando, né, velho.